Obina é o goleiro do Marechal, ele que é melhor que o Etocio em Senhor. Biro número 8, Duio 29, Luan 97, Malcom 96. Obina e Malcom os únicos titulares do jogo passado mantidos. Uma mexida aí no principal quinteto, no primeiro quadro do Beto, técnico do Marechal. Do outro lado da quadra, o Brasília, futsal de Thiago, goleiraço, destaque da nossa transmissão com a 22. Matheus como fixo, Luan Leite e Nino, os dois se despedindo hoje da equipe de Brasília nas alas. 77 é o Levi, Levi jogando lá na frente, esse é o time do Bruno Silva, tentando repetir o feito de abril deste ano. Quando os dois se enfrentaram na capital federal e o Brasília venceu, começa o jogo. Vem o Brasília na recuperação, já dá aquela escapada aqui pela ala direita, o chute de Bicobina pega o primeiro e a bola vai pra fora. O Nino experimentou, você vê de novo o de Bicobina também, vale uma defesaça do Obina. E na sequência, chance desperdiçada. Já pisando, como é bonita a quadra, a bola do meio, atenção na trave, Duio prendeu a bola com o Levi. Eu ia dizendo como tá bonita a quadra de Marechal Cândido Rondon. Quando o Duio chegou dividindo com o goleiro, bateu no joelho dele, foi na trave, rapaz. Dá uma assustada. Bateu rasteiro, na trave, voltou essa bola, tira a defesa, voltou o G. Carimbando o Vitão, é pressão forte de Marechal. Dá uma olhada. Olha o perereco que virou. Olha onde essa bola foi, rapaz. Dixon, né, entrou rodado ali. Aí vem o Biro, ó o índio aqui embaixo, bola no goleiro, de primeiro passe, vem o Thiago. Protege, a bola vai pra fora, você vê de novo na LNF TV. Olha aí de peito, o goleirão bota pra escanteio. Entrega essa bola aqui pro Vitor, passou legal, botou no meio, caçapa! Gol do Marechal! Artilheiro não perde gol, G77! Faltando três minutos pro intervalo, numa jogada de confiança na habilidade e na técnica individual do Vitor. Ele bota na frente e ninguém pega. Faz o passe pro meio, Getavala pronto pra parar pro fundo do gol do Brasília. Faltando três minutos e cinquenta para o intervalo. Um para o Marechal, zero para o Brasília. Sandrinho! Equipe do Marechal, pra tomar cuidado com as faltas, mas pra não desistir do jogo, pra ir buscar o jogo. E o Thiago exigindo muito do Obina, outra grande defesa. Olha o foguete que o Thiago soltou! Espalma, Obina joga a bola pra fora! Tem tradição, voltou agora com uma nova nomenclatura, né? Mas, olha lá, de novo o Obina trabalhando. O Thiago tá muito bem no jogo com os pés. O chute agora do Leandrinho, mas tá tudo começando com um passe diferente do goleiro, né? De muitas chances. E o Marechal botando pressão, hein? Na classificação com essa vitória parcial. Começa o segundo tempo. Um para o Marechal, zero para a Brasília. Biro. Malcom. Luan ali na marcação, ele virou, doiu, pisou e deu no gol! Ela sai à esquerda. Chute do Luan. Pisou e deu. Lá vem o Brasília, olha o Vitão, aparou pra trás. Tomás tentou uma toquinha. Não tem falta. Olha aí o Springer de novo por dentro. Tomás, caçapa! Gol! O do Brasília! Toma o castigo, Marechal. Brasília empata o jogo. Springer. Leandrinho. Tomás colocado de sinuca no cantinho, na caçapa esquerda do goleiro. Grande jogada de precisão, de calma, de habilidade. Tomás empata! Um a um no Paraná. Passe bateu e voltou. Meio time à frente, contra-ataque. Vem Leandrinho! Vem o Springer e o Obina pegou de novo! Foi o Léo que chutou, acabou de entrar. O Obina é demais, olha! Ah, isso aí faz parte do ó, isso aí acontece. É, o goleiro tava fora do gol. A bola vai direto, Sidney! Gol! Gol! Do Marechal! E o Brasília punido pelo seu erro de sempre. Na saída perdeu a bola, você vai ver de novo. Muita reclamação, mas na repetição. O goleiro abriu, ficou sem opção o Leozinho. O Sidney veio na dividida, a bola foi mansa rolando pro fundo do gol. Você vai ver outra vez. Quase sem querer, o Sidney de carrinho bota lá dentro. O Marechal faz o segundo gol, Sidney. Camisa 33. De uma melhora, principalmente ofensiva no jogo, né? Aí o seu goleiro, o Thiago, fora do gol. O Leandrinho forçou essa bola no pivô. Olha lá. De novo o Brasília, resposta! Gol! Dele! Empata o Brasília, faltando cinco minutos. Leandrinho. Ele cometeu o erro aqui. O Thiago faz uma jogada de cinema. O giro do Levi, Tomás, Leozinho, embaixo do gol. Jogo coletivo, passa pelo time inteiro. O Brasília empata, bota fogo na Canjica. Em Marechal, Cândido Rondon, dois a dois. Só que agora ele vai ter que jogar com os pés. Abandonou o gol, o Gê. Tiago vem pra marcar, Gê toca fora! Fica maluco, o Thiagão. Olha o Gê passando pelo Luan Leite, ganhando no pé de ferro. Veio o Thiago por baixo, o Gê insistiu. Malcom. Paralelo, passe na frente. O chute, o Thiago ficou! E quase o Vitor faz o terceiro. Olha onde essa bola passou, o Thiago tinha ido. Desparada do Leville, chute e tá sem goleiro. O Thiago deu do lado, cadê o Obinho na bola do outro? Longo, passe demais! Mateu sem ângulo, bateu pra fora. O Thiago não acreditou, hein? Mas eu acho que mais do que o Thiago não acreditar, faltou o Matheus acompanhar, né? Porque quando o Thiago soltou a bola na ala esquerda, se o Matheus acompanha o seu companheiro, esse passe ficaria na medida pra ele bater. Ele parou pro Marechal e esse empate já não é tão ruim, não. Índio chegou primeiro, aliás, Robina tá sem goleiro. De cabeça, salva-se o Brasília de novo! Gol! Duio! Duio há três segundos, pode confirmar a vitória do Marechal. Na bola espirrada tem que ter calma, tem que ter sabedoria, tranquilidade. Na hora da decisão, ele recebe depois do toque de cabeça na defesa, a G faz a assistência. Duio mete no alto, inapelável pro Leandrinho. O Nino tirou. Na sequência não alcançou, a bola foi morrer no fundo do gol. Três minutos pro final, é gol de vitória. Duio! Vinte e nove. Três a dois no finzinho!